O preço dos combustíveis não param de subir nos postos e quem quiser economizar, a saída é pesquisar para encontrar o menor preço. Com o objetivo de facilitar a vida das pessoas, já tem consumidor criando aplicativo com informações valiosas para quem está insatisfeito com os aumentos constantes do produto. A repórter Camila Teixeira foi conversar com o idealizador desse aplicativo. Vamos ver. Os preços dos combustíveis voltaram a apertar o bolso do consumidor. O mês de março nem terminou e o preço do litro do etanol já subiu quatro vezes. Começou o mês custando R$ 2,89 e depois de reajustes sucessivos bateu a marca de R$ 3,19 em alguns postos de combustíveis. O litro da gasolina valendo quase R$ 4,50 também não contribuiu em nada para diminuir a insatisfação dos motoristas. Muito caro, está inviável para a gente quase, ainda mais a gente que tem que dirigir bastante, está muito caro mesmo. Cada vez sobe mais e a gente fica até sem saber o que está acontecendo, nem dá para acompanhar mais, todo dia um aumento. Frustrada, muito caro, tanto o álcool quanto a gasolina, um preço absurdo. É de interessecer o cidadão. Quando você chega, quando faz a conta, tanto o álcool quanto a gasolina acaba pesando o bolso. Todos os dois os preços estão muito acima do que a gente precisava realmente. E do que é realmente o que precisava ser, porque nós somos produtores de álcool, então a gente não precisava pagar o preço que a gente paga. Com os constantes aumentos nos preços dos combustíveis, o consumidor não tem outra saída, se não pesquisar. E nesta hora, a tecnologia dá uma mãozinha. Em Goiás, um aplicativo conecta motoristas e postos em busca do melhor preço. O Wilson é um dos idealizadores do APP. O aplicativo permite que o consumidor saiba os melhores preços dos postos que estão perto da localização dele, ou que estão na rota em que o motorista deseja seguir. O APP tem informações de postos de toda a região metropolitana de Goiânia e também de várias cidades do interior de Goiás. A ferramenta é gratuita e o consumidor ainda pode compartilhar comentários sobre o atendimento dos postos. Nós temos aqui muitas informações interessantes também disponíveis para o Ministério Público, para o PROCON. Essas informações estão disponíveis para esses órgãos, porque as pessoas, a gente percebe que elas estão muito indignadas, mas até então elas não tinham onde poder colocar as suas experiências e hoje eles podem fazer isso pelo Gas Buster. Outra opção para os consumidores é consultar o site da Secretaria da Fazenda de Goiás. A Cefaz disponibiliza diariamente os preços mínimos, médios e máximos de todos os postos de combustíveis do Estado de Goiás, que utilizam a nota fiscal eletrônica. A Cefaz disponibiliza de Goiás, que utilizam a nota fiscal eletrônica.